Oi pessoal, hoje a gente vai conversar aqui com vocês sobre aquilo que a gente está entendendo que é a segunda onda do trabalho remoto nesse momento de isolamento das pessoas trabalhando de casa. Então, a primeira onda que teve foi as pessoas tentando descobrir ferramentas de usar, como fazer para falar umas com as outras, compartilhar as coisas. E agora, Alexandre, qual é a próxima, a segunda onda? A primeira onda foi colocar as pessoas para conseguirem trabalhar remotamente, ou seja, ligá-las remotamente com as ferramentas do trabalho. E a segunda onda, na minha avaliação e ao que a gente vai conversar aqui hoje, é justamente fazer com que elas consigam trabalhar. Porque não basta você estar conectado com o trabalho para você conseguir, de fato, executar o seu trabalho, até porque você normalmente não trabalha sozinho. Então, não basta você estar simplesmente conectado fazendo aquilo que você tem que fazer. Ele está imerso numa sequência, num processo que envolve outras pessoas. Só que agora você não está com essas pessoas. E fazer isto requer alguns cuidados e alguns detalhes que talvez você não esteja conseguindo entender quais são, esteja um pouco mais perdido. E no lugar de você conseguir se desvincilhar dessa coisa perdida, você está perdendo cada vez mais tempo fazendo aquilo que não deveria estar fazendo, que é videoconferência o dia inteiro. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, deixe o seu like que o feedback é interessante para nós. Eu acho que isso é uma consequência das pessoas não estarem acostumadas a trabalhar dessa forma. E, ao mesmo tempo, do fato de que as empresas geralmente têm uma política ou um modus operandi que dá muito pouca autonomia para as pessoas. E acaba provocando essa necessidade de muita conversa quando mais ação era necessária. Eu concordo com isso, acho que essa é uma das coisas, mas eu acho que tem uma outra coisinha que passa bastante desapercebido, que é o seguinte, você quando vai trabalhar remotamente, muitas vezes na empresa você trabalha remoto. Trabalho remoto do tipo, essa semana você vai ficar em casa ou porque você teve um problema ou porque aconteceu alguma coisa na empresa ou porque você viajou para um outro canto. E, no fim das contas, você vai realizar um trabalho remoto. Isso, talvez as pessoas estejam preparadas para fazer uma entrega, algum tipo de trabalho onde você executa remotamente. Mas essa não é a situação que a gente está vivendo agora. A situação que a gente está vivendo agora é a situação de o mundo inteiro estar trabalhando remotamente. E é uma situação onde você está distante de todo mundo. Não é que tenha um conjunto de pessoas que está no mesmo lugar. Está todo mundo distante. Todo mundo, cada um dentro da sua casa. E, para piorar, dentro da sua casa, muitas vezes, você não é o único a estar trabalhando remotamente. É, na situação atual, né? Exatamente. Vamos supor que você seja numa família pequena, um casal e um filho. O filho estaria na escola e os pais estariam trabalhando. Nesse exato momento estão os três dentro de casa. Então, aquele filho que estaria na escola agora está em casa requerendo algum tipo de atenção, se ele for uma criança pequena. Se ele for um adolescente, talvez ele não esteja requerendo atenção, mas você não sabe que tipo de coisa ele está requerendo. Ele tem que ficar trancafiado dentro de casa, porque a questão do isolamento é para ele ficar em casa. E aí, o pai e a mãe têm que realizar os seus trabalhos. Cada um trabalhando dentro da sua situação. Só que aí emergem problemas completamente diferentes do que um trabalho remoto tradicional. Por quê? Porque você agora está andando na sua casa, você tem que comer. A hora do almoço vai chegar, meu cara. A hora do almoço vai chegar e a comida não vai se materializar na sua frente, quando numa outra situação onde você desceria e iria, sei lá, num restaurante fazer alguma coisa. Ou você pede comida. E aí, para você pedir comida, você tem que dedicar um tempo a pedir comida. Ou você vai fazer comida. Então, você está dentro da sua casa. Agora, você tem que alimentar a sua família. Então, não é só você que vai comer. É você, o seu marido ou esposa, dependendo da configuração dessa família. E o filho. Então, você vai parar de trabalhar para cuidar dessa coisa. Alguém, ou um, ou os dois, ou sei lá quem, vai ter que parar. Isso, de certa forma, por si só, já desconfigurou completamente a forma natural de trabalhar. Então, já começou a consumir outro tempo que você não estava acostumado a prestar atenção. A primeira onda, por isso que eu chamo de segunda onda, porque a primeira onda, e a gente viu isso acontecer, sei lá, na semana passada, a grande discussão era o computador para botar em casa, o software para fazer a conexão, o software para fazer a videoconferência. Olha, ajuste um cantinho da sua casa para você realizar o seu trabalho. Bote uma roupinha, não fique de pijama. Dedique o seu tempo, preste atenção na gestão do tempo. Então, todos esses conselhos estão chegando e eles são úteis e válidos, só que eles foram colocados em prática, só que as pessoas esqueceram. E o que eu faço com o meu marido ou a minha esposa que está sentada ali na minha frente? O meu filho que está aqui do lado gritando, querendo atenção. A comida que eu tenho que pensar que eu vou ter que comer na hora do almoço. O que vai acontecer na hora do jantar? Eu aqui não preciso ficar morcegando, ou se eu não trabalho, e isso dentro do escritório a gente percebe claramente, agora a gente está assistindo nas mídias sociais, o número de selfies despencou para próximo de zero. Você não vê mais selfies. Ninguém tira selfies trabalhando em casa. Olha, selfie no meu home office. Você já viu o que aconteceu? Não está acontecendo. Então, as pessoas, a forma de trabalhar é completamente diferente e requer de um tipo de organização que as pessoas não estão falando. E eu chamo isso de segunda onda porque é onde vem as dificuldades do trabalho em equipe com equipes completamente distribuídas. Deixa eu me explicar. E vou até, inclusive, usar o exemplo que você colocou ainda há pouco de que as pessoas não têm autonomia. Vamos pegar o analista contábil. O analista contábil é um cara que consegue trabalhar remotamente, perfeitamente bem, em qualquer lugar do mundo. Basta que ele tenha um computador que permita que ele acesse os sistemas da empresa e ele vai poder tirar as informações do sistema contábil, fazer os lançamentos, fazer seja lá o que é que ele tenha que executar enquanto tarefa. Só que esse cara, quando ele encontra um problema, quando ele encontra uma dificuldade, quando ele encontra alguma coisa, o que ele faz? Normalmente, ele está imerso em uma equipe de mais dois, três analistas contábeis, às vezes mais. E esses caras têm um chefe, que é um coordenador, um supervisor, que está ali para auxiliar eles dentro do mesmo ambiente. Agora, essas pessoas não estão no mesmo ambiente. Elas estão completamente separadas. Na hora que eu encontro um problema, que talvez eu pudesse tomar decisão sozinho, eu fui ensinado a não decidir sozinho. Eu fui doutrinado a não pensar em talvez resolver o problema que eu sei que eu posso resolver, para perguntar para o meu chefe se eu posso resolver ou não, se eu posso fazer daquele jeito ou não. Ora, se eu tenho três ou quatro pessoas na equipe, essas três ou quatro pessoas na equipe, ao encontrar problemas onde elas poderiam decidir, elas vão ir lá pedir a bênção para o chefe. Então, se eu tenho três ou quatro pessoas que precisam ligar para a mesma pessoa, para pedir autorização sobre diferentes problemas. Esse cara atende um ou atende os quatro ao mesmo tempo? O problema que eu tenho, eu estou a fim de contar para o outro que é o mesmo problema? Enfim, a confusão que gera aqui, no fim das contas, está ligado com o processo de trabalho. E que ferramentas eu uso para fazer esse tipo de comunicação e fazer com que essa coisa flua? Eu dei um exemplo de tarefa do dia a dia, mas esse mesmo exemplo poderia ser um projeto. Principalmente porque essa comunicação que você está falando, ela acontece assim, da gente, você anda até o outro ali e fala com ele. E dentro do ambiente escritório, atualmente pode ter um terceiro que escuta o que você falou para ele e aí pega uma carona, fala uma outra parada e tal. Agora, quando vocês estão todos distribuídos, vamos dizer assim, para isso acontecer, tem que existir método na loucura. Ou seja, você tem que ter uma forma de comunicação usando um Slack, usando um Microsoft Teams, uma coisa assim, onde essa comunicação pode ser feita, pode ser visualizada por outros que podem então pegar a carona e aí você conseguir fazer a coisa fluir, ao invés de você ficar dependendo de fazer videoconferência para falar e marcar o horário e a conexão está ruim e aí o vídeo trava e a voz picota e as coisas não acontecem. E aí encontrar também aquela questão, ou seja, assim como tem que ter um método, tem que ter as ferramentas, como você citou, que permitam que você tenha diferentes tipos de relacionamento entre essa equipe. Você citou duas boas ferramentas para fazer comunicação. comunicação, uma delas, como o caso do Microsoft Teams, dá para você fazer as reuniões com as videoconferências, eu não sei se o Slack dá para fazer isso, eu acho que não, mas enfim, é desconhecimento meu, pode ser que seja possível, mas o Slack é bastante bom para você criar e você se comunicar e organizar essa comunicação até em canais, que é a maior coisa que você também consegue fazer com o Microsoft Teams, mas talvez você tenha que organizar tarefas, você vai precisar de algum software para organizar tarefas, você vai precisar compartilhar informações, esse compartilhamento de informações, o ideal é que ele fique dentro de um local que seja compartilhado por aquela equipe ou por aquela empresa. São coisas bastante, digamos assim, óbvias e triviais, mas que você saiu do ambiente onde alguém entregou aquilo organizado para você. aquela sua equipe de TI lá, onde talvez você reclame do tipo de serviço que você recebe, da lerdeza, dos trabalhos que não saem, das melhorias que não acontecem, e é completamente coerente esse tipo de reclamação, só que você tem um monte de coisas que estão funcionando de uma forma simples e clara e que você não dá valor, só que agora, quando você se foi para o mundo completamente distribuído, é que você entende, putz, lá eu tinha aquilo que estava funcionando aqui, não está, hein? Por quê? Porque talvez isso não tenha sido pensado para funcionar dessa forma remota e você agora está enfrentando essa dificuldade. Vamos fazer uma analogia simples. Quando você é adolescente, você chega em casa e maravilhosamente vem, toda vez que você abre a geladeira, tem comida na geladeira. Quando você vai no seu armário, as suas roupas estão lá, limpas, maravilhosas, lavadas. Certo? Você tem um quarto que está limpo para você chegar e dormir. Ou seja, você tem uma vida aceitada, só que tem alguém fazendo isso para você de uma forma que tudo funcione maravilhosamente bem. Claro que estou dando um exemplo aqui. Oi? Não são gnomos. Não são gnomos. Ou seja, estou dando um exemplo aqui de uma pessoa que tem o privilégio de ter uma vida assim, né? Claro que nós temos milhões e milhões de brasileiros que não têm esse privilégio. Mas, pegando uma pessoa que tem esse privilégio, ela não percebe a existência do privilégio. Porque é invisível. Ela nunca viveu a outra realidade. Agora, quando ela tem que viver, ela se depara com essa situação ingrata. Ela responde que não existem gnomos. Exatamente. E aí, a gente está chamando isso de segunda onda porque, digamos, é o momento onde você vira adulto e você sai de casa e você realiza que, porra, para a geladeira ter coisa, quando abre, alguém tem que ir lá comprar. E, antes disso, alguém tem que trabalhar para ter o dinheiro para ir lá e poder comprar para botar coisa na geladeira. Para o quarto estar arrumadinho, alguém tem que arrumar. Se não é a própria pessoa, você contrata alguém para fazer isso. Isso custa dinheiro. No fim das contas, para você ter o dinheiro, você novamente tem que estar trabalhando. Enfim, as coisas não se materializam, como você citou bem, através dos gnomos. Então, a segunda fase do trabalho remoto é isso. Ou seja, as coisas não funcionam perfeitamente para as equipes que estão acostumadas a trabalhar remotamente, magicamente. Isso acontece... Porque as pessoas se dedicam a fazer acontecer. Se dedicam, tem procedimento, tem ferramenta. A gente já falou aqui de empresas, como a empresa que faz o WordPress. Você sempre cita o nome, eu esqueço o nome da empresa. Automatic. Isso. Que faz o WordPress, que é um software que está, digamos, por trás de, se eu não me engano, 30%, 40% do site da internet. É uma equipe que só trabalha remotamente. Obviamente que tudo flui maravilhosamente bem para esses caras. Só que, cara, não começou fluindo maravilhosamente bem. Eles foram pensando e criando estruturas e procedimentos e softwares para que isso funcione maravilhosamente bem. Imagina a quantidade de bugs que tem no WordPress. Muitos bugs. Tem lugar onde quem acha bug escreve que tem bug. O cara que corrige o bug sabe aonde que ele vai ver onde tem bug. Depois que ele corrige o bug no programa, ele sabe onde que ele tem que botar o programa corrigido. Para que aquele programa corrigido possa entrar na linha de produção, de entrar para um software em produção. O cara que vai colocar o software em produção sabe onde que ele encontra os softwares que já estão corrigidos. Essa magia funciona porque existe uma quantidade de processos e ferramentas que fazem com que essa navegação fluida aconteça. Eles nem sabem que eles não trabalham no escritório. Porque eles nunca souberam, muito provavelmente, o que é trabalhar no escritório. E tem, eles de fato são em 35% dos sites da internet hoje, em 2020. E eles têm, ao mesmo tempo que eles têm toda essa organização, eles têm uma grande liberdade. Tem um livro muito bom que eu li, escrito por uma pessoa que trabalhou na empresa, na Automatic. O livro chama-se, diferente daqueles conselhos que as pessoas recebem, né? O livro chama-se Um Ano Sem Calças, que é uma referência ao fato do cara sair da cama direto para a escrivaninha onde ele trabalhava. E tem uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte, a gente nem comentou isso, mas você falou agora e me veio essa coisa na cabeça. Aqui no Brasil, que a gente está muito mais preocupado com a realidade dessas equipes remotas trabalhando aqui no nosso espaço, a gente só tem um fuso horário de diferença, no melhor dos casos, dependendo se a empresa está em alguns estados do norte, você vai ter um problema de uma hora de diferença. Agora, você pega o caso dessa empresa que faz o Wordpress, ela está espalhada no mundo inteiro. São diversos fusos de diferença. Ou seja, na hora que a gente está indo dormir, o cara está acordando e continuando o trabalho sem nem sequer falar, às vezes, com esse cara, jamais no mesmo horário. Não quer dizer que eles não se falam, eles se falam utilizando outras ferramentas, como essa que você citou, Slack, Microsoft Teams ou outra coisa assim lá, mas fisicamente talvez nem se vejam durante muito tempo, porque para eles se verem, eles têm que combinar e se encontrar em um determinado momento onde alguém ou vai acordar mais cedo ou outro vai dormir mais tarde. E se encontrar fisicamente, eles fazem duas vezes por ano, mas eles precisam mudar de país. Eles têm que entrar no avião e ir para um outro país. O encontrar fisicamente que eu estava falando já era por videoconferência. Então, você já foi num passo além que era o encontrar fisicamente. Esse é o fisicamente, o outro pode ser digitalmente, mas fisicamente você tem que entrar em um país. Então, o que a gente queria, eu acho, conversar e falar era justamente sobre essa questão que muitas pessoas estão vivendo isso agora. E é normal que você se dê conta das dificuldades depois que você se conecta a primeira vez, porque, na verdade, quando você se conectar a primeira vez, você vai começar a realizar o seu trabalho e é nesse momento aonde, se isso não foi treinado, não foi preparado, não foi pensado, é que você vai encontrar essas dificuldades naturais. Onde é que está o arquivo? Qual é a próxima tarefa que eu tenho para fazer? Até porque a grande maioria das pessoas trabalha coordenada por e-mail. A demanda chega por e-mail. Chega um e-mail, então ele faz. Então, ele fica esperando o próximo e-mail. E talvez, nesse momento, essa comunicação seja absolutamente ineficaz, porque pode ser extremamente demorado e você em casa, você não está no seu ambiente de trabalho, ponto a lembrar, ou seja, aquele tempo que você fica parado, o seu filho pode consumir o seu tempo. Ou você pode ser consumido pelo companheiro, outra pessoa que esteja na sua casa. No seu ambiente de trabalho, você ficava parado, provavelmente, dando uma morcegada e entrando nas redes sociais. Mas você está lá, fisicamente, parado, esperando que alguma coisa aconteça. Na sua casa, quando você está parado, esperando que alguma coisa aconteça, você vai fazer alguma outra coisa familiar, que não tem absolutamente nada a ver com o seu envolvimento no ambiente de trabalho. Então, essas diferenças, que parecem serem absolutamente as mesmas, são radicalmente diferentes e têm um peso que você não consegue eliminar. Porque no trabalho, você pode brigar com o seu colega do trabalho no escritório e você só vai vê-lo amanhã. Aqui, você está dentro da sua casa, em isolamento, você vai continuar convivendo com aquelas pessoas. Se você falar alguma coisa desagradável, se você não der atenção, se você fizer alguma coisa desagradável do ponto de vista de não ser cordial com aquela situação. Então, é muito diferente estar trabalhando remotamente, dentro do seu ambiente doméstico, sem poder sair de casa. Eu acho que a gente deu uma ideia do que está acontecendo nesse momento com as pessoas. Você já pode saber que não é só com você que está acontecendo. está acontecendo com todo mundo, todo mundo que não tinha essa prática até então. Está agora descobrindo como é que é. É conosco mesmo. Nós estamos acostumados a trabalhar remotamente, porque estamos trabalhando remotamente desde muito tempo, nós dois, e também de nossas experiências anteriores. Mas a gente podia sair de casa. Agora nós estamos trabalhando remotamente e estamos confinados dentro da nossa casa. e eu com a minha família e você com a sua. Não é a mesma coisa. Você já percebeu isso e eu também. E olha que a gente tem muita experiência de trabalhar remotamente. Lógico, né? Até porque, vamos dizer assim, a despeito do fato que a gente trabalhava remotamente praticamente todo dia, a gente também se encontrava ao vivo e a cores algumas vezes por semana. Sim. E tínhamos as nossas conversas tomando um café. A verdade é que eu acho que as pessoas estão dando um valor incrível ao tempo que elas gastam no deslocamento até o trabalho. Aquilo que era detestável está se tornando adorável. As pessoas estão loucas para voltar a ter esse tempo de deslocamento. Mas eu acho que isso é uma questão, de forma geral, muito de adaptação. Sem dúvida. Obviamente, hoje mesmo, eu conversei com uma pessoa que comentou comigo que eram 3h15min e tinha terminado o seu turno no trabalho e agora estava fazendo uma outra coisa, porque, afinal de contas, eu já tinha chegado em casa. Afinal de contas, eu saí de casa. Acho que isso vira um tema para a gente conversar no próximo programa. Ou seja, uma vez que você termina as suas tarefas e você já está em casa, será que você está usando o tempo da melhor forma possível? O que mais você está fazendo? Talvez você deveria, além de dar atenção para a sua família, que agora você está o tempo inteiro com ela, você não precisa mais se deslocar. Além disso, que outras tarefas mais você está fazendo? Que oportunidades surgiram e que você talvez não esteja aproveitando? A gente pode conversar sobre isso no próximo programa. Pode. Bom, então a gente vai ficar por aqui hoje, gente. E a gente se vê no próximo programa. Valeu, pessoal. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?